Olá, eu sou Paulo Varela e hoje eu vou mostrar para você como fazer seu filho se interessar por arte. Mas antes de começar, se inscreva no canal, assim quando eu postar um novo vídeo você vai ser notificado. Primeiro vamos pensar por que a arte ajuda a criança na vida inteira dela. A primeira infância, os cinco primeiros anos, é um momento de aprendizado social e emocional. A arte, tipo teatro, literatura e artes visuais, ensina a criança a expressar os seus sentimentos e a entender o mundo de forma divertida. Ela mostra como diminuir as emoções negativas nos momentos difíceis. Muita gente me pergunta como fazer uma criança se interessar por arte. Eu separei nesse vídeo algumas dicas legais para você. Então vamos lá. Primeira dica, comece com exposições interativas. Leve seu filho a museus e centros culturais que tenham uma programação infantil. Hoje em dia, quase todos os principais museus têm um departamento assim. Esses lugares ajudam seu filho a trabalhar em equipe. Na realidade, a arte e a brincadeira andam de mãos dadas. Então, você não vai ter muito problema em fazer seu filho se interessar pelo assunto. A questão é a criação do hábito. Se uma criança só tem videogame perto de casa, jogar videogame vai ser o hábito dela. Segunda dica, faça perguntas. Quem trabalha com arte e educação em museus costuma fazer perguntas para as crianças. Com a arte não existe uma resposta única. O nosso sistema de educação condiciona a gente a ter que descobrir respostas certas para tudo isso. E isso é uma besteira. A realidade da vida não é assim. Tudo é válido. A vida é cheia de respostas para uma mesma pergunta. Essas perguntas fazem a criança pensar e a se preparar para o mundo. A arte é feita de pessoas reais. Isso faz com que seu filho também se sinta capaz de criar a arte também. Eu costumo falar para os meus filhos que o pintor daquela obra em específico pintava de cueca. Isso ajuda a tirar um pouco aquele conceito de que a arte é intocável. E por último, o estilo da obra pode atingir seu filho dependendo da idade. Adolescentes preferem as obras que falam sobre questões pessoais deles. Já as crianças preferem as obras que são mais interativas e abstratas. Bom, por enquanto é só isso. E você? Qual foi o seu primeiro contato com a arte? Você precisa de ajuda para incentivar o seu filho a se aventurar nesse mundo? Fale comigo nos comentários. Obrigado e até a próxima.